E é mais sucesso! Quem lembra dessa? Alô, Cristal Batidor! Parece loucura, não consigo me segurar Uma coisa estranha, querendo te ver Te vejo em tudo e tudo me dá prazer Se isso é paixão, quero mais enlouquecer Deixa eu amar você Te demorar, te sentir, te dar prazer E me tornecer Repuso o teu corpo Um beca de amor E de desejo De se amar a cama do seu carro no banheiro Em todo lugar de ele Eu te desejo E quando estou embaixo do chuveiro Toco o meu mundo passando em você Em todo lugar de ele Eu te desejo E quando estou embaixo do chuveiro Toco o meu mundo passando em você Parece loucura, não consigo me segurar Uma voz estranha, não consigo me segurar Eu te vejo em tudo e tudo me dá prazer Se isso é paixão Se isso é paixão, quero mais enlouquecer E quando estou embaixo do chuveiro E quando estou embaixo do chuveiro E quando estou embaixo do chuveiro Toco o meu mundo passando em você Toco o meu mundo passando em você Esse caso de amor que aconteceu contigo Foi um papo furado Ficasse todo enrolado A mulher brigou contigo Três meses e um ano Foi embora com pé de fome E ainda te deixou em cano A juíza decretou Prisão preventiva Por indenização E o teu coração Não vale nada nessa hora Sentimento não vai embora Aqui a lei é certa Vai em cano Depois de um ano na prisão E na grade do negão Depois de um ano na prisão E na marica do negão O defensor concedeu A não fazer mais isso Valentia da cadeia Você viu o que aconteceu Agora sai e vai embora Não dá trabalho mais Procura outra mulher Você não é bicho, rapaz Depois de um ano na prisão E na marica do negão Depois de um ano na prisão E na grade do negão Canta comigo Quem quer, quer Simbora e vai E sai do chão Tô com os olhos na guitarra Sai que eu falo dos pecados E esse caso de amor Que aconteceu contigo Foi um papo furado Fica-se todo enrolado A mulher brigou contigo Três meses e um ano Foi embora Com o pé de pano E ainda te deixou em cana A juíza decretou Prisão comitiva Por indenização E o teu coração Não vale nada nessa hora Sentimento do melhor Canta comigo assim Quem quer, quer Bater em mulher Depois de um ano na prisão E na grade do negão Quem quer, quer Bater em mulher Depois de um ano na prisão E na marica do negão Quem quer, quer Bater em mulher Depois de um ano na prisão Na grade do negão Quem quer, quer Bater em mulher Depois de um ano na prisão E na marica do negão Show! Show! Liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Já mudou de opinião Te chamar Só pergunta por você Só pergunta por você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Fala pra mim E diz a verdade Que o seu amor por minha E tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor E me manda um beijo E eu estou aqui morrendo De saudade De saudade E de desejo Me manda uma carta Pelo menos pra me consolar E o meu coração De saudade Não vai aguentar De saudade É isso Só Foi como forte Temporal De repente Sobre, perigoso e fatal Não te vi quando fugir Foi com um forte temporal De repente sobre, perigoso e fatal Não te vi quando fugir O seu jogo eu joguei E apostei e não ganhei Eu arrisquei nessa paixão Quem sabe em casa canta comigo assim Jura de amor me fez Eu logo me iludir de vez Foi só ilusão, eu sei E ainda não superei Jura de amor me fez Eu logo me iludir de vez Foi só ilusão, eu sei E ainda não superei Jura de amor me fez Volta logo o príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você Eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de barato Só pra ver Só pra ver Como eu quero te tocar 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 Ver o brilho desse olhar Ai, mon amour Ai, mon amour Carol Rodrigues em casa Seja bem-vindo Quem sabe cantar comigo? Ai, mon amour Ainda estou aqui Sozinha a te esperar O que você um dia Prometeu me dar E como é triste A minha solidão Vivo esperando alguém Que me dê um coração E vejo o tempo passando Sem parar E eu aqui sozinha estou a esperar E como é triste A minha solidão Vivo esperando alguém Que me dê um coração E esse é o nosso Eucalipso Vivo no nosso Pará Para o Brasil Nos teclados Saque o bolo Até parece que foi ontem Que eu te conheci, amor E me passei de mágica Pro meu mundo Entrastes pro meu mundo Percebem que podia ter Um pouco mais de atenção E me manterei fechado As portas do meu coração Até parece que foi ontem Que eu te conheci, amor E me passei Pro meu mundo Pro meu mundo Percebem que podia ter Um pouco mais de atenção E me manter bem fechado As portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu Porque nesse jogo Quem perdeu E te espero como um sonho Eu preciso te encontrar Com tuas horas, baby Pra te ver chegar Eu te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta Vem me ver Esqueça tudo e volta Vem me ver Esqueça tudo e volta Vem me ver 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 Mais loirinha pra vocês É esse não É esse não É esse não Que será capaz De conquistar meu coração É esse É esse Que será capaz De conquistar meu coração Coração Você não sabe Me está perdendo Negando o seu amor Me dando fora Ah, 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 ah Outro amor aparecer Me rendo Já tem neguinho Dando bola Ah, ah, ah Tá uma de gostoso Não existe mais Não vou partir pra outra E te deixar pra trás Você tá se achando Tá botando o pão Ah, ah, ah Vou dar um signal Nessa situação Vamos escolher alguém Uma nova paixão Fazer da minha vida Uma brincadeira E aí? Eu tô no poço E quem me tira Eu tô no poço E quem me tira Meu amor É esse Será capaz De conquistar meu coração Minha Está uma de gostoso Não vou partir pra outra Não vou partir pra outra Te deixar pra trás Você tá se achando Tá botando o pão Vou dar um signal nessa situação Como escolher alguém, uma nova paixão Pra ser a minha vida uma brincadeira Ver a roupa, mas a salada ficha Eu tô no poço, quem me tira o meu amor Ver a roupa, mas a salada ficha Eu tô no poço, quem me tira É esse, é esse Quem será capaz de conquistar meu coração? É esse, é esse Quem será capaz de conquistar meu coração? Ver a roupa, mas a salada ficha Eu tô no poço, quem me tira o meu amor Ver a roupa, mas a salada ficha Eu tô no poço, quem me tira É esse, é esse Quem será capaz de conquistar meu coração? Beijo gostoso, tão ardente de arrepiar Ah, meu cheiro E canta sim, canta sim Tudo dá bota, tudo dá Lúbia E canta a ficha Como eu tô a E quero te namorar Mas tá certo, tudo bem, eu deixo de puxar O coração Lembra aquela vez, Marajones O seu nome E você me deu Se eu der o telefone Pediu pra ligar no outro dia pra você Ninguém ia comprar, pois não sabe o que fazer Uh, eu juro que não consegui te esquecer Uh, quem é apaixonado e quem tá apaixonado não tá comigo assim Ai, quem dera Eu tanto com a te apresenta e morrer Ai, quem dera Ai, meu beijo Meus preços com a mente de arrepia Ai, meu cheiro Gugu, eu tô aqui, quero te namorar Gugu, dá, dá, gugu, dá Diz que tá certo, tudo bem, deixa eu lhe buscar Gugu, eu tô aqui, quero te namorar Tá certo, tudo bem, deixa eu lhe buscar Oh, meu E esse é sucesso! Uh, uh Eu quero que você me tire agora pra dançar A banda da minha vai tocar Sou a loira mais gostosa do estado do Pará E faço a galera delirar Xuxa e gostosa quando a gente chamou Chegou pra arrasar A mais carinhosa e a mais poderosa É a loirinha do Pará E gostoso quando a gente chamou A mais carinhosa e a mais poderosa A loirinha do Pará Do meu Pará Loirinha do Pará Do meu Pará Me tire agora pra dançar A banda da loirinha do Pará Eu sou a loira mais gostosa do estado do Pará E faço a galera delirar Xuxa e gostosa quando a gente chamou Chegou pra arrasar O meu Pará A mais carinhosa e a mais poderosa É a loirinha do Pará Xuxa e gostosa do Pará Chegou pra arrasar Chegou pra arrasar A mais carinhosa e a mais poderosa É a loirinha do Pará Loirinha do Pará Do meu Pará E aí Música Sai do chão! Eu fui alvejada pelo teu olhar Tirou o cerqueiro, fez me apaixonar Deixando nunca te amou Foi quando dispara no meu coração Como um bang bang de paixão Quando você me secou Até me defender não deu Um beijo me acertou Depois de me ver Triste tão apaixonado Algo certo de amor Bang bang de atragada de amor Penetrou, acertou no meu coração Bang bang e o corrido Me acertou, despertou Provocou amor e paixão Bang 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 Sai do chão! Não deu, um beijo me acertou, depois de me render, me dei, de tão apaixonada, algo certo de amor. Tata, bang, bang, pra nada de amor, me lembrou, acertou o meu coração. Tata, bang, bang, o cupido me acertou, desculpou, eu vou com amor e paixão. Tata, bang, bang, pra nada de amor, me lembrou, acertou o meu coração. Bang, 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 bang. Tata, tata! Uh! Swing a guitarra! Alô, tio Tadeu, Tayane! Nossa! Que sedução! É muito bom o seu ardente amor, tão bom som, doce sabor, tão natural, especial, todo meu eu. Canta comigo assim! Tô indo completamente o meu coração, nessa paixão. É um grande amor, tão difícil de entender, eu não consigo te esquecer. E, amor, pau... Amor, não faz isso comigo, não, 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 não. Paixão, não diga que tô ilusão, não, não, não. Amor, não faz isso comigo não Não, não, paixão Não diga que foi ilusão Não, não, nossa Atende amor, eu ouço o som do teu Tão natural, especial, do meu eu Canta comigo Se domina completamente o meu coração Essa paixão é um novo amor Difícil de entender, eu não consigo te esquecer Amor, não faz isso comigo não Não, não, paixão Não diga que foi ilusão Não, não, amor Não faz isso comigo não Não, não, paixão Não diga que foi ilusão Não, não Não faz isso comigo não Não, não, paixão Não diga que foi ilusão Oh, Pilar! Quando você entrou no mesmo elevador E eu não deu pra segurar Apiei seu corpo com o meu olhar Também fui bom imaginar Confesso que pediu pro elevador quebrar Aquela fantasia se realiza Mas você foi embora Me diz o que que eu faço com o meu coração Que não apaixonado bate de paixão E te quer, e dá o que, e dá o que É uma lenteira dentro da nossa cabeça O perivão que o coração quase parou Estou apaixonada Louca de prazer Estou apaixonada Querendo amar você Estou apaixonada Louca de prazer Querendo amar você Tom, tom, tom 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 Traz o que pediu pro elevador quebrar Se realizar Mas você foi embora Me diz aqui o que eu faço com meu coração Eu tô apaixonado, mate um dia E te quer agora Dá uma pele dentro da minha cabeça O perigo toca e o coração Louca de prazer, estou alucinada Querendo amar você, eu estou apaixonada Louca de prazer, estou alucinada Querendo amar você Aumenta o seu volume, companhia vai tocar Assim por hora no seu carro vai rolar Teu corpo lindo é a minha perdição É pura sedução Tá sentindo mal o caminho Quando me dá prazer Eu não vou te deixar sozinho E aí, não quero Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Você é minha perdição Você é minha perdição Paixão, minha loucura Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Você é minha perdição Perdição Como é que seu volume, companhia vai tocar Assim por hora no seu carro vai tocar Seu corpo lindo é a minha perdição É pura sedução Tá sentindo mal o caminho Quando me dá prazer Eu não vou te deixar sozinho E aí, não quero Vai Minha paixão, minha doce tentação Você é minha perdição Minha paixão, minha loucura Minha doce tentação Você é minha perdição Deixa o som Carol Rodrigues em casa Alô, Jaque, São Pereira Nosso patrocinador Mercadinho Avenida Vem me fazer amor Completar os sonhos meus É o que eu preciso pra Unir meu corpo e o teu Foi bom que acabou Pois esse homem que eu estava Não me fazia tão feliz Como você me faz Vem me fazer amor Completar os sonhos meus É o que eu preciso pra Unir meu corpo e o teu Foi bom que acabou Foi bom que acabou Pois esse homem que eu estava Não me fazia tão feliz Como você me faz com você Como você me faz A gente na cama Eu fechava meus olhos Eu já via você Tudo é um escuro É um escuro Tudo que você é um escuro Tudo que você é presente eu sou Qualquer paixão você faz Alô, Jaque Pereira A loucura do momento A loucura do momento em nossa cara Nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava em uma noite estrelada Eu andava em uma noite estrelada Te amava Agora que eu andava em uma noite estrelada A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento eu vejo Uma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Pode comentar seu beijo Despedaçando a memória Procurando teu sorriso em minha história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pensada E eu entristeci da chamada Toda a sua arte Sucesso! 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 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Tanto combinado pra gente se amar Fiz essa canção quando você se foi Andou pras estrelas pensando em nós dois Com venência imperial Um beijo Júlio Frazão que tá apoiando a gente Um beijo Nosso amigo Jackson Pereira também Loja Mini Festas Loja Mini Festas! Música Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi, levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou de momentos de fim Hoje você me rodeia Vem pra mim sediar Se jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração te nascerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou, magoou, morreu Agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração te nascerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance Mas machucou, magoou, morreu Agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Música Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que resgou Você jurava que me amava Você jurava que me amava Eu sim de Souza Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 não Meu amor Não me deixe Não, não, não Meu amor Não me deixe Não me deixe É gerouio Não, 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 não Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Aqui tem Calypso! O amor foi tão bom de te se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Canto combinado pra gente te amar E a galera em casa comigo canta assim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, desça a flor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, desça a flor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim E aí? Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Alô, Pete Produções! Alô, Pete Produções!